No caso que eu estava a falar dos estudantes, ou de contabilistas, dentistas, pessoas assim mais ativas e que inclusive têm de estar em má postura a trabalhar, os contabilistas estão sempre ao computador, os cabelareiros, os dentistas estão em posições menos próprias, para além de desenvolverem tendinites, desenvolvem sempre problemas cerecais, e então existe uma compressão parcial, ou seja, não interrompe propriamente, não atinge diretamente a medula nem o nervo, mas se avaliarmos aqui estes nervos que saem daqui, basta haver uma ligeira pressão para provocar logo problemas a nível dos braços e mãos, mas se isto até a C4, mas se for da C4, aqui já na zona da C4 ou C4 ligeiramente para baixo, já se corre o risco da pessoa ficar com problemas nas pernas também, porque é nesta região que passa toda a informação, todos os sinais que o cérebro emite para o nosso organismo, para os nossos órgãos, a nível da C4 ou até a C5, se houver uma compressão, nós até podemos respirar mal, podemos ter problemas até de asma e vai-me dizer, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque a nível da informação do nosso diafragma, passa exatamente aqui nestas raízes nervosas e depois já não vai funcionar bem. Estamos a falar aqui, só na cervical. O comprometimento completo é quando existe já um traumatismo de um acidente, algo do género, ou uma queda, ou uma cambalhota maldada, ou a pessoa deixar andar. A pessoa sempre começa a ter tensão muscular, não pode deixar andar, sempre parece que anda aqui uma coisa em cima. Só que eu tive uma pessoa, um treinador meu, que com o passar dos anos, ele começou a perder mobilidade no pé esquerdo, ou seja, ia andar e de vez em quando o pé ficava e então creio que estão a preparar uma intervenção cirúrgica, porque aquilo eles acho que já começou a cortar ou a comprimir o nervo de tal maneira que a pessoa vai deixando de sentir. Bom, podemos ter um problema na cervical, por isso é que temos que avaliar como um todo, ou podemos ter inclusive na L5, S1, que é já aqui na zona em baixo. Sempre que existe um pisamento do nervo, pode eventualmente dar perca de força no pé, dormência, muitas vezes tem a ver com frio, ou formigamento, ou até choques. Depois há várias formas de ver se é a nível muscular, se é a nível da raiz nervosa ou da medula, porque há uns que faz tipo de uns choques elétricos, existem outros, já mais soft, faz tipo de um calor ou um frio. Existe o formigamento ou existe a limitação de movimento. Todos eles têm causas e origens diferentes e é aí que nós tratamos. As pessoas por vezes olham e acham que esta história de fazermos por vezes a informação da manipulação, quem está a ver parece algo muito cruel ou difícil, mas não é. Tanto que se faz a BBS, se faz a todas as faixas e tareas. Acaba por ser, a repara, se eu fizer aqui, não sei se a câmera consegue apanhar, eu vou tentar aqui. Se nós tivermos aqui uma ligeira rotação, claro que não será tanto, porque temos ligamentos, temos muxos e já está a comprimir o nervo. Depois, o que é que nós fazemos? É posicionar, criar mais espaço e corrigir. E corrigir. O impressionante é como é que vocês conseguem fazer isso sem recorrer a uma cirurgia, não é impressionante? É, fazemos porque o corpo ainda permite. Pois. Também por vezes é necessário seguir para a cirurgia. O que as pessoas têm que ter a noção lá em casa é que efetivamente, se tem uma dor, a dor é um sinal de alarme, que muitas das vezes já está a provocar um problema no outro lado qualquer, tudo bem que se recorra aos anti-inflamatórios, mas tem que ter a noção também, que o anti-inflamatório só deve ser usado no máximo de 4 a 5 dias, caso não resulte até... E no fundo só está a tratar o sintoma. Pode estar a tratar o sintoma, até pode estar a tratar efetivamente uma inflamação que depois volta a sentir-se melhor. Mas não pode andar um mês, dois meses e principalmente sem prescrição médica. Deve procurar ajuda para corrigir a coluna ou a nível da... Os problemas que surgem muito é, como estava a referir ainda há pouco, que é a dor ciática. A doutora Marina, por exemplo, dedica-se muito a essa área e costuma ter muitos resultados a nível do desbloqueio da L4, L5 e S1. Estamos a falar a nível do sacro. Ela melhor que eu pode explicar exatamente como é que costuma... Estou junto. Podia ir para a rádio e para a televisão. Fala, passa a coluna de um lado para o outro, mas fique só aí no sofá. Não sei se reparar, mas nós temos aqui hoje especialmente um esforço tremendo para estarmos todos direitinhos, não é? Hoje tem que ser, não é? Hoje tem que ser, isso se faz muito bons também. Ah, é? Sim. Olha, eu não gosto de nada. Não. Eu me sinto-me assim meio inclinado. É. Mas pronto. A ciatalgia, portanto, é uma inflamação do nervo ciático que sai precisamente das vértebras lombares e que vai pela perna. Portanto, depois onde o doente se queixa, onde está, corresponde a uma vértebra. Portanto, nós o que é que fazemos? Desbloqueamos, lá está, a zona lombar, libertamos o nervo. Ao libertar, isto não é imediato, porque quando se está com uma ciatalgia, com uma dor, há um processo inflamatório que não é tratado imediatamente, como é óbvio. Mas sente-se logo um alívio, no momento da descompressão? Mas depois de três, quatro dias, é que eu costumo dizer aos meus pacientes que a dor começou na lombar, depois vai descendo, vai inflamando e vai descendo pela perna. Exatamente. Portanto, o inverso também tem que ser feito. Quando vai melhorando, vai subindo a dor até ficar realmente na lombar e ser completamente tratada. Claro que há casos que se houver realmente compressões medulares, que provocam falta de força e sim, realmente, tem que ser às vezes técnicas mesmo de cirurgia para ajudar. Agora, quando é funcional, portanto mecânico, a osteopatia resolve. A nossa coluna é mesmo, tem mesmo essa elasticidade conforme esse modelo. Dá mesmo para... Este modelo, anatomicamente, é exatamente a medida, tirando uma pessoa ou outra, que é mais baixa, é a medida. Claro que faltam aqui os ligamentos, os tendões, os tendões, os tendões, os tendões... Mas está aí a medula, não é? Sim, sim. Mas está aqui a medula, está tudo inclusivo. Ainda tem a base do crânio e tudo. Sim, ela é muito completa e dá perfeitamente para ver... Sim, sim, sim. Eu fiquei impressionado quando há bocado do Dr. João puxou... Nós podemos analisar que os nossos órgãos são alimentados, quer a nível que precisamos de nutrientes, precisamos de sangue, de oxigênio. Sempre que existe uma má informação ou um bloqueio, sempre que se interrompe algo, aquela parte começa a criar problemas. E daí é nesse campo que nós corrigimos, mesmo que por vezes a pessoa não dê um mau jeito ou não vê que está toda torta ou que está com uma escolhose. Mas nós ao corrigirmos, ao alinharmos, ao fazermos um alinhamento intervertebral e a nível muscular, desobstruímos todas as vias de maneira a que o nosso organismo possa enviar e fazer o círculo completo. Por vezes faz... Nós estamos agora, por exemplo, a fazer, só dando um exemplo, tratamentos anti-tabaco. Estamos com um sucesso de 90% a 95% do tratamento anti-tabaco. Só um tratamento. Mas? Para além de fazermos a informação ao cérebro, para eliminar aquela conexão que necessita da nicotina, fazemos também, e isso somos só nós que fazemos, uma correção a nível de uma vértebra cervical, para existir mais sangue e mais oxigênio ao cérebro. Aquela vertente, para que a seguir, o que nós fazemos de imediato, o cérebro tem essa informação. Eu gosto muito de falar da cervical, porque a cervical... Já repararam, não é? Porque a cervical nós temos problemas de torácicos, que afeta a respiração, não sei o quê. O que me voou a estudar, a osteopatia, teve precisamente a ver com o acidente que tive em que causou-me problemas na cervical. Daí que eu sou o pior dos meus pacientes. E não havia uma resposta. A cirurgia era arriscada, porque estamos a falar, se falarmos da C3, C4, estamos mesmo na beira de qualquer erro, ou qualquer compressão ou mais, pode ficar tetraplégico, porque é uma zona onde já apanha a informação para o cérebro dos membros superiores e dos membros inferiores. E então havia um risco muito grande e ninguém queria propriamente avançar com ele. As probabilidades eram gravíssimas de ficar tetraplégico aos 20 anos. Como tal, em duas casas tuas, espero assim continuar, acabei por ir parar à osteopatia e ter resultados muito bons. Não é preciso estudar muito, nem ler muito, embora o faça, para sentir todos os sintomas e poder transmitir para vocês. E é nesse campo que a doutora Marina, depois conhecemos mais tarde, e que acabou por 15 em 15 dias, ou semanalmente, tenho de fazer um tratamento, que é a doutora Marina, que faz a mim a correção da coluna. Mas como estava a dizer, a nível dos nutrientes e informação passar e chegar ao destinatário, nós temos que eventualmente fazer a correção, desbloquear, alinhar, medir, porque os nossos jovens têm a necessidade de fazer uma avaliação, pelo menos de dois em dois meses, ou três em meses, ou no mínimo uma vez por ano, os pais deviam de ir com eles. Nós agora temos um método muito bom para certificar se a nossa avaliação está correta ou não, para verificar se existe alguma luxação ou comprometimento, porque uma criança com 10 ou 12 anos, ou de 15 anos, que esteja a crescer daquela forma, a desalinhada vai criar problemas mais tarde, embora já o esteja a sentir. Porque esta história de, ah, o meu filho tem dores de cabeça, ou tem destrução de visão, ou sente-me de cansaço no pescoço, ou sente-me de crepitação, isso é normal? Não, normal é que nós não temos dores em andar bem, por lá que isso não é normal. Ah, mas isso são dores de crescimento? Não, não são nada, isso é um problema. E depois é dores da idade, e depois é dores da velhice. Ah, sempre uma desculpa. Não, deve-se procurar ajuda. Claro, claro que sim. Deve-se procurar ajuda. Eu, inclusive, estava a dizer ao Ricardo, ainda lá em cima na maquiagem, que era bom, se calhar, irmos duas vezes por ano ter com vocês, para que vocês fizessem uma avaliação. Porque algo que é importante as pessoas saberem, e se calhar, pronto, muitas pessoas não sabem, é que toda a informação passa dentro da cervical. Tudo aquilo que funciona em nós, essa informação é passada dentro da... Isto não é por wireless, não é wireless. Não, ainda não. É todo um sistema interno que está aí dentro da cervical, não é? E ainda não há uma prótese total para a coluna. Exatamente. Bem, seria bom, mas não é fácil. Sim, já mudamos o coração, tiramos umas veias, mas a coluna, a medula, também as verdes fazemos, a medula, é que ainda não há. É a nossa vida, autenticamente. E também ir comer sopa da pedra duas vezes por ano também não é demais. Não é demais. Mas podem sempre nos ir visitar, não é sem ser três vezes por ano, pode ser mais vezes. Mas a recomendação que nós deixamos, por norma, e que eu deixo por norma, e a doutora Marina também, é que no mínimo façam de três em três meses. Ou pelo menos tenham o cuidado de sempre que muda a estação do ano. E porquê? Muda os nossos hábitos, muda as nossas atitudes, os nossos movimentos. O pessoal, quando chega a primavera, começa tudo a andar, a tentar fazer umas caminhadas, depois chega ao verão, quer ir fazer desportes. Até o facto de ter menos roupa, se calhar. Até o facto de ter menos roupa. Menos roupa, é mais fácil de trabalhar também. Mas não, estou a dizer, quando andamos no dia a dia com os casacos, as gabardines. Mais pesado, mais má postura. Por exemplo, voltando agora, não querendo voltar às mulheres, mas nós não vivemos sem elas, e elas é como fizeram também. Eu espero que vocês saibam o que é que está a fazer. Nós tivemos, não, só um exemplo, porque como é que às vezes as pessoas não se dão conta, por vezes quer-se fazer um raio-x, ou fazer um taco, ou um exame qualquer, e muitas das vezes nem é necessário, propriamente, fazê-lo para ter a noção que está errado. Se o sapato está a gastar mais de um lado do que do outro, já temos a noção que existe um desalinhamento qualquer. Eu costumo dizer que isto é tipo de um comboio descarrilado quando chegam junto a mim, porque aquilo já não está nada alinhado, aquilo vai, 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 mas vai mal. Mas falando de coisas da mulher, a mulher costuma usar uma mala, por vezes usar a mala. Ou pendurar aqui e andar ali, anda com uma série de coisas lá dentro, ainda ninguém se conseguiu descobrir, mas anda com muita coisa. E depois, por vezes, ainda leva o telefone cá mais em cima. Imagino o que é, todo dia, o peso só por um lado. Ou mesmo que coloque aqui, esta cluna permite fazer modelos para tudo, até para mal. Mas acaba por criar uma descompensação de tal forma no nosso organismo, que pelo menos eu peço, pelo menos para, de vez em quando, trocarem para o outro ombro. Ok. Ou, de vez em quando, procurarem ajuda. Sempre, voltando à parte que deve fazer três ou quatro vezes por ano, sempre que a pessoa vai de férias, é super recomendável fazer uma semana antes um tratamento de osteopatia, de alinhamento. E essa que é ter umas férias engraçadas. Porque o nosso corpo habitua-se, o ser humano é um animal de vícios e de rotinas, habitua-se a certas posições diárias, levantamos à mesma hora, fazemos os mesmos movimentos, e depois, quando estamos de férias, queremos estar a dormir um bocadinho mais tarde, esqueçam. Não há. Porque o corpo não quer. Levanta-se todo partido.